Fala Família do Tiro, tudo bom com vocês? Eu sou o Thiago, seja muito bem-vindos ao canal Família do Tiro e como prometido, sobre a desmontagem da Taurus Micro Compacta GX4 em 9mm, eu vou fazer a desmontagem do equipamento. Eu estou sem a chavinha própria para desmontagem, vou estar utilizando aqui uma chave de fenda, mas com todos os cuidados aí, tá família? Primeiramente você se certifique que o seu equipamento está descarregado, tanto visual quanto tátil. Retira o carregador, faz o disparo, aqui ela tem essa chave, então você vai girar essa chave. Girou, vocês notaram que o ferrolho já deu uma saltada para frente, então você puxa o ferrolho do frame, e está aí, desmontagem mais simples para você fazer a manutenção do seu equipamento. Guia de mola dupla, um cano bem pequeno, bem reforçado, dá para ver de longe o raiamento deles, olha o tamanho do cano. Então, está aí, família, a desmontagem mais simples da Taurus GX4, em 9mm, essa é para você fazer a sua manutenção. Vamos remontar esse equipamento, então, pegou o ferrolho, colocou o cano, colocou a guia de mola, e diferente de alguns outros equipamentos, ela também tem o trilho, mas não precisa se preocupar com a trava, porque ela é bem baixa, então não vai acabar pegando. Então, encaixou no trilho, recuou para trás o ferrolho, está montada. Uma observação que eu queria fazer para vocês notarem no seu equipamento, é que ele foi desenvolvido para esse parafuso de desmonte voltar sozinho, tá galera? Então, em outras desmontagens que eu já fiz, ele não voltou, e como vocês podem ver, não voltou mesmo, tá? Então, vocês vão lá, se certifique, peguem a chave e trave o equipamento, tá? Feito isso, dei alguns golpes de segurança, né? Para acabar não esquecendo essa trava desarmada e o ferrolho solto aí, de repente você fizer o disparo, pode estar ocasionando aí, ocasionando aí um acidente, tá? Então, é isso aí galera, espero que tenham gostado do vídeo, tá? E fiquem ligados aí que temos aí também, mais pra frente, um vídeo do Colder com Cadence dela no porte pelado. Valeu, tamo junto!